Propagar violetas, Saint Paulia, a partir das folhas é uma técnica popular e eficaz. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer mudas de violeta pelas folhas e os cuidados necessários. Propagação por folhas Escolha das folhas Selecione uma folha saudável e sem danos de uma planta-mãe vigorosa. Certifique-se de escolher uma folha que esteja totalmente desenvolvida, mas não muito velha. Preparação da folha Corte a folha com uma lâmina afiada, fazendo um corte limpo na base da folha, perto da coroa da planta. Preparação do recipiente Encha um pequeno vaso ou bandeja de mudas com uma mistura leve e bem drenada, como turfa ou substrato para mudas. Plantio da folha Insira a base da folha na mistura de solo, certificando-se de que esteja firmemente no lugar, mas não enterrada muito profundamente. Umidade e cobertura Coloque o vaso ou bandeja em um local com luz indireta brilhante e mantenha o solo uniformemente úmido, mas não encharcado. Você pode cobrir a bandeja com plástico transparente ou uma cúpula para manter a umidade alta. Iraizamento Em algumas semanas, as mudas começarão a brotar a partir das bordas da folha. Este é o sinal de que as raízes estão se desenvolvendo. Transplante Quando as mudas desenvolverem raízes suficientes e começarem a crescer, você pode transplantá-las para vasos individuais com solo para violetas adultas. Cuidados com as mudas de violeta Luz As mudas de violeta precisam de luz indireta brilhante para crescerem saudáveis. Evite a luz solar direta, pois pode queimar as folhas delicadas. Umidade Mantenha o solo levemente úmido, mas evite o excesso de água, pois as violetas são sensíveis ao encharcamento. A umidade alta ao redor das mudas é importante para promover o iraizamento. Temperatura As violetas preferem temperaturas moderadas, entre 18 graus Celsius e 24 graus Celsius. Evite expor as mudas a correntes de ar frio. Fertilização As mudas de violeta não precisam de fertilização imediata. Espere até que estejam estabelecidas e crescendo ativamente antes de começar a fertilizar, e use um fertilizante balanceado diluído. Transplante Quando as mudas estiverem grandes o suficiente para serem manuseadas com cuidado, transplante-as para vasos individuais. Certifique-se de plantá-las em um solo bem drenado e adequado para violetas. Com esses cuidados, suas mudas de violeta devem crescer e se desenvolver em plantas saudáveis e bonitas. Lembre-se de ser paciente, pois o processo de enraizamento pode levar algumas semanas. com certaine Simples Turquat News Vamos lá E E D